Salve, Irmandade Conebracista, Tata Roji falando. A questão que eu queria refletir com vocês e levar a um destaque é o fato de nós sermos mais de 54% da população e que essa revelação, que já tem algum tempo, ainda não foi devidamente explorada pelos nossos ícones, pelos nossos líderes, pelos nossos porta-vozes, por aqueles que possuem o microfone nas mãos ou até mesmo as telas, sejam de celebrares ou de televisão. Por que não destacam esse detalhe no sentido da potência que ele é? Quando nós nos identificamos como 54% da população, nós estamos nos referindo a mais de 110 milhões de pessoas. E como eu tenho dito por diversas vezes, esse número representaria na escala mundial entre mais de 190 países, nós estaríamos como a 12ª população do mundo, à frente de muitos grandes países europeus, tipo Espanha, Inglaterra, França. Todos nós sabemos que fora do continente africano, nós somos a maior colônia afrodescendente no mundo. Todas as colônias no Brasil são independentes. Todas as colônias no Brasil se situalizam em zonas que nós somos capazes de identificar que ali predomina a colonização e a cultura de uma determinada colônia, seja do sul do Brasil até o nordeste. Nós encontramos colônia alemã, colônia francesa, colônia japonesa, colônia portuguesa, colônia italiana, colônia ucraniana, colônia holandesa, onde nós identificamos no seu local, na sua região, características culturais que vão desde estátuas a nomes de rua, com grande incidência, caracterizando ali o domínio daquela colônia. E se nós somos a maior colônia afrodescendente fora do continente africano, em qual local desse país chamado Brasil, que é formado por diversas colônias, se caracteriza a colonização afrodescendente. Qual é a cidade ou qual é a região desse país que nós podemos ir onde nós identificaremos a presença massiva da cultura africana? Tal como nós identificamos a colônia italiana, japonesa, alemã e tantas outras. Então, eu gostaria muito de pensar o porquê, e encontrar a resposta para essa pergunta, evidentemente, o porquê a nossa afrodescendência não se estabilizou, ou não se estabiliza, de forma contundente, como as demais colônias. Então, a proposta que eu trago aqui para vocês nessa reflexão é que nós passemos a pensar como colônia. Se nós somos a colônia afrodescendente dentro do Brasil, em qual parte dele nós estamos enraizados? Em qual parte deles nós nos concentramos de forma a interferir diretamente na cultura local? Muitos poderão dizer que nós, afrodescendentes, estamos no Brasil todo. Mas também as outras colônias também se encontram no Brasil todo. Mas não é difícil de identificar em qual região elas estão mais concentradas e dominam a cultura local. Nós, afro-brasileiros, somos mais de 54% da população. Está na hora dos nossos porta-vozes, daqueles que dirigem seus conteúdos a nós, seja por todas as mídias, seja escrita, televisiva, ou seja youtubers, através da internet. Está na hora deles assumirem a responsabilidade, pois se possui o dom da fala e se possui o domínio dos microfones, por que eles não falam sobre como nós cuidarmos de nós mesmos e que venhamos a pensar em nós como uma colônia, como um grupo, como uma organização, como uma irmandade. E a partir dessa organização, identificarmos o nosso território. Demarcarmos o nosso próprio território. Não estou falando no sentido de termos um local físico, porque o Brasil todo nos pertence. Mas isso é muito... utópico esse pertencimento. Na realidade e na prática, nós somos aqueles que o Brasil não quer que estejam aqui, que estejam aqui. Ou nós aceitamos isso de uma forma muito cômoda, sem nenhum espírito de reação, ou a gente tem que começar a se mexer. Eu gostaria muito e espero encontrar respostas para essa pergunta. Por que que os nossos grandes líderes que detêm a mídia, que detêm o microfone, que detêm a internet, não nos convocam para uma grande organização? se somos a maioria e se nos unirmos em mais de 100 milhões dentro de uma única organização, nós não dependeremos de ninguém. Porque colônias com um décimo da nossa população, do nosso número, são independentes. não dependem de sistemas assistencialistas. Por que que nós, que somos 10, 15, 20 vezes maiores do que muitas das colônias independentes, dependemos de assistencialismo? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está esquisita. E, com certeza, eu não sou o único que sabe disso. Eu só gostaria de saber por que que aqueles que detêm o controle da mídia, seja via youtuber, seja via jornal, seja via áudio, seja via música, não nos orientam ou não se manifestam para chamarmos a atenção de toda a irmandade. De que, se nós nos unirmos, nós somos uma potência sem rival dentro desse país e dentro de muitos e também em frente a muitos outros países. Começar a nos organizar já passou da hora. Conebras, reunindo forças. Tata Rocha O som do campo